Vou explicar para vocês como funciona o fluxo do atendimento dos alunos de graduação, especialmente aqui na radiologia. Os alunos da graduação entram na rádio no terceiro semestre. Num primeiro momento eles atendem os pacientes, a gente tem uma prática prévia com exames radiográficos intrabucais. Primeiro eles têm uma experiência no manual, fazendo todo o aprendizado com filmes radiográficos intrabucais e o seu processamento nas câmeras escuras portáteis. Posteriormente eles vão aplicar nos pacientes já com as tecnologias digitais disponíveis aqui na universidade. Os casos que chegam na radiologia aqui no serviço, em sua maioria exames radiográficos panorâmicos e tomografia computadorizada de feixe cônico, os alunos da graduação auxiliam a gente a fazer o exame, têm o contato com a tecnologia e ao mesmo tempo aprendem a montagem de templates, interpretação desses exames, se tornando uma rotina para a vida profissional clínica deles. Cada vez mais essa tecnologia que é a tomografia computadorizada de feixe cônico vem sendo inserida em todas as especialidades da oncologia e de uma forma inicial eles vêm se acostumando, se aprimorando com essa tecnologia e já chegando no mercado de trabalho preparados para aplicá-la de uma forma especial. Na disciplina de radiologia a gente aprende desde o aparelho de raio-x até as técnicas intrabucais, até mesmo as extrabucais, tanto o processamento convencional, que é muito importante também, e o processamento digital também, com o scanner, com a placa de fósforo. A gente está aprendendo bastante, a gente aproveita bastante a disciplina, eu considero um aproveitamento 100%, hoje inclusive é o nosso primeiro dia de atendimento ao paciente, e é muito proveitoso. Minha expectativa para o curso é aprender cada vez mais, e principalmente com a rádio, eu estou aprendendo bastante.